A paz do Senhor, amém, graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede nesta noite estarmos aqui na sua presença para ministrarmos a palavra do Senhor. Estamos assim um pouco com tosse, depois de uma semana doente, mas aleluia, eu falei para minha esposa, hoje eu vou pregar, aleluia, glória a Deus, nesse caso eu não conseguir finalizar a mensagem, é muito ideal, você já vai se preparando aí, eu lembro que uma certa feita, ele estava andando em escola, e ele não passou muito bem, ele teve que deixar, aleluia, a gente continuar assim no improviso, mas Deus está no controle de tudo, amém, glória a Deus, vamos ver a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, aleluia, glória a Deus, eu tirei o casaco, não é o meu hábito de tirar o casaco, mas eu senti que estava dando um calorzão, e a tosse parece que ela aumenta mais, por isso que eu tirei o paletó, todos acharam? Atos capítulo 4, versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, amém? A igreja pode se assentar? Amados e queridos irmãos, nós podemos ver o resultado de uma igreja abençoada, aleluia, aleluia, a palavra de Deus nos diz, que aquele lugar, aonde eles estavam reunidos, olha bem, moveu-se, aquele lugar, algo especial aconteceu naquele lugar, algo extraordinário aconteceu, algo, aleluia, sobrenatural de Deus, porque a igreja estava em oração, e quando a igreja está em oração, a poder de Deus, o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha vida, e na tua vida, aleluia, glória a Deus, e o resultado nós podemos observar, aleluia, que a igreja crescia de uma maneira sobrenatural, havia muita salvação de almas, mas eu posso observar, que o próprio Jesus Cristo, no capítulo 1, dos atos dos apóstolos, a Bíblia vai falar, que depois da morte de Cristo, Lucas registra, depois da morte de Jesus, depois de Jesus ter padecido, a palavra de Deus vai nos falar, que Jesus apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo vistas por eles, por um espaço de 40 dias, e Jesus falava do reino de Deus, aleluia, Jesus, ele estava dando as suas últimas instruções, aleluia, para os seus discípulos, o que mais me chama a atenção, Jesus chegou, aleluia, reuniu o seu discípulo, como nesta noite, Jesus reuniu a sua igreja, para ouvir a palavra de Deus, por certo, Deus vai falar conosco, porque a palavra de Deus, ela não volta lá vazia, se você veio nesta noite, com o propósito de ouvir a voz de Deus, além de receber algo de Deus, não do irmão Clédio, não dos Sobreiros, mas se você veio nesta noite, é serunko de Deus, eu tenho certeza de uma coisa, que você vai sair daqui, abençoado, você vai sair daqui, cheio do espírito santo de Deus, eu vou dar isso para vcs para saber which sair cheio do espírito santo de Deus…Deus ! o que mais me chama a atenção, aleluia, Jesus, quando Ele dá as últimas instruções, Jesus falando do reino de Deus, Jesus chegou para os seus discípulos, e Ele ordenou, Ele deu uma ordem, não vos ausenteis de Jerusalém, Jesus estava dizendo assim, não saia de Jerusalém, aleluia, glória, Jerusalém é lugar de paz, Jerusalém é lugar de tranquilidade, em Jerusalém você tem um abraço do Pai, em Jerusalém, aleluia, você está bem, não saia de Jerusalém, aleluia, glória, não vos ausenteis, mas permanecei, era para permanecer em Jerusalém, porque, aleluia, a promessa do Pai, ia descer sobre aquele lugar, mas eles tinham que permanecer, naquele lugar, em Jerusalém, aleluia, amados e queridos irmãos, não saia de Jerusalém, aleluia, porque se você sair de Jerusalém, aleluia, você pode ficar ferido, você pode ficar machucado, a própria palavra de Deus nos fala, lá em Lucas, aleluia, capítulo 10, aleluia, em versículo 31, a Bíblia vai dizer, aleluia, que um homem, aleluia, saiu de Jerusalém, aleluia, ele desceu, aleluia, ele saiu de Jerusalém, o que aconteceu com ele? Ele caiu nas mãos dos salteadores, ele foi machucado, aleluia, alguém pegou ele, esplancou ele, quase matou ele, aleluia, se eu sair de Jerusalém, aleluia, com certeza, o meu adversário, o teu adversário, ele vai lutar, para te machucar, ele vai lutar, para te ferir, ele vai lutar, para destruir a tua vida, então não saia de Jerusalém, continue de Jerusalém, permaneça em Jerusalém, porque é aqui em Jerusalém, que você vai ser abençoado, aleluia, permaneça, o segredo da nossa vitória, é permanecer, se Jesus falou, que vai te abençoar, se Jesus prometeu, algo para você, não saia da presença, de Deus, é para você continuar, perseverando, aleluia, depois que Jesus falou, não vos ausenteis, de Jerusalém, mas esperai, a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouviste, pois João, batizou com água, aleluia, mas só sereis, batizado, com o Espírito Santo, não muitos dias depois, então era breve, breve, eles iam receber, a promessa do Pai, a promessa, aleluia, que Jesus falou, para os seus discípulos, que eles não ficariam órfãos, mas eles iam receber, o Consolador, nós temos o Consolador, aleluia, ele está contigo, ele está comigo, ou a gabará bagai, aleluia, ele não te deixou, ele não te desamparou, ele está contigo, todos os dias, para te fortalecer, para te ajudar, aleluia, para te encorajar, para você enfrentar, as dificuldades, as trovas, as lutas, que muitas vezes, nos sobrevêm, sobre as nossas vidas, aleluia, glória a Deus, e Jesus ainda disse, mas receberês, olha bem, mas receberês, poder, aleluia, lá o maravagai, olha que coisa maravilhosa, servir a Deus, permanecer, naquilo, onde Deus te colocou, Jesus está dizendo, que você vai receber, poder, ao descer, sobre vós, o Espírito Santo, e ser, eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra, aleluia, este poder, aleluia, você não paga, você vai adquirir, através da oração, aleluia, através da oração, aleluia, por isso que eu devo permanecer, na presença de Deus, não saia da presença de Deus, continue, mesmo que as provas, são grandes, que muitas vezes, parece que não dá mais, às vezes dá vontade, de desistir, mas não desista, aleluia, o Senhor está dizendo, para você enfrentar, para você continuar, aleluia, na presença de Deus, aleluia, e a palavra de Deus, né, aleluia, após Jesus, dar estas instruções, aleluia, Jesus foi elevado, às alturas, e uma nuvem, o encobriu, ocultou, e a Bíblia diz, que os discípulos, ficaram olhando, para cima, aleluia, e a Bíblia diz, que dois farões, né, aleluia, dois farões de branco, apareceu para eles, e disseram, que vocês estão olhando, para cima, o mesmo que subiu, ele vai voltar, aleluia, não vai gravar, não vai gravar, esta é a promessa, breve, Jesus, vem buscar, a sua igreja, aleluia, aleluia, santo, no capítulo 2, aleluia, a Bíblia diz, que se cumprindo, o dia de Pentecoste, a Bíblia diz, que todos, olha bem, todos estavam reunidos, no mesmo lugar, e de repente, olha bem, o de repente, pode ser agora, o de repente, pode ser amanhã, o de repente, pode ser depois da manhã, aleluia, o que eu devo fazer, é permanecer, na presença de Deus, aleluia, de repente, veio do céu, olha bem, é do céu, veio do céu, aleluia, com um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde eles estavam assentados, e viram línguas, repartidas como de fogo, as quais pousaram, sobre cada um deles, e todos foram cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar, em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo, lhe concedia, que falassem, aleluia, eles receberam, o poder de Deus, e eles começaram, a anunciar, a evangelizar, com trepidez, com poder, com graça, ninguém mais, impedia a eles, porque eles tinham, aleluia, a presença de Deus, eles tinham, a presença, do Espírito Santo, de Deus, oh glória, abarabacai, né, Pedro recebeu, uma autoridade, tão grande, aleluia, e a Bíblia diz, que quase, na primeira mensagem, quase, três mil almas, olha bem, quase, três mil almas, aleluia, eles chegaram, para Pedro, Pedro, o que faremos, depois da mensagem, o que faremos, irmãos, disse-lhe Pedro, arrependemos, o cada um de vós, e seja, batizado, em nome, de Jesus Cristo, para o perdão, dos pecados, e recebereis, o dom do Espírito Santo, aleluia, recebeu, aleluia, a igreja, crescia, aleluia, por quê? Aleluia, porque havia comunhão, havia oração, aleluia, por isso que vale, a pena, orar, o poder da oração, aleluia, o poder da oração, mas lá na frente, você vai ver, Pedro sendo preso, por causa do Evangelho, por causa da Palavra de Deus, a Bíblia diz que Herodes, aleluia, o rei Herodes, lançou mão de alguns, a da igreja, de alguns que estavam pregando a Palavra, com os atias, com graça, a corrupção, e muitas aulas, estavam sendo salvas, e eles queriam parar, e diz a Palavra, aleluia, que eles prenderam alguns, e maltrataram, às vezes nós não entendemos, porquê que muitas vezes nós somos maltratados, porquê nós somos perseguidos, aleluia, por causa da Palavra, a Bíblia vai dizer, não sofra como um ladrão, não sofra como um mal peitor, não sofra como um ensina, mas sofra, por amor, ao Evangelho, a Palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, e a Bíblia diz, que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, e isso agradava, a Bíblia diz, vendo que isso agradava os judeus, continuou, 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 mandar prender também a Pedro, Pedro foi preso, aleluia, e a Bíblia vai falar, que Pedro foi preso, e a Bíblia vai dizer, que eles entregaram, a quatro grupos de soldados, eram dezesseis soldados, para cuidar de Pedro, na ótica humana, aleluia, a Bíblia vai falar, que na ótica humana, Pedro não tinha como ser liberto da prisão, Pedro já estava consciente, que ele ia ser morto, mas o que mais me chama a atenção, aleluia, que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, nós como igreja, fazia a contínua oração, abriu uma igreja, que orava, falava ela para cá, e continue orando, aleluia, continue intercedendo, quem sabe o teu esposo não é crente, quem sabe a tua esposa não é crente, quem sabe os teus filhos não são crente, quem sabe o teu vizinho não é crente, aleluia, mas a palavra de Deus nos fala, que nós devemos permanecer na oração, é continuar orando, é continuar orando, aleluia, porque a igreja, aleluia, a Bíblia diz que as irmãs, a igreja, fazia, continua, oração, aleluia, fala o poder de Deus, o que mais me chama a atenção, aleluia, que Pedro sabia, olha bem, na noite anterior, olha bem, ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, Pedro, a Bíblia diz que Pedro, Pedro dormindo, na noite anterior, ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, Pedro estava tranquilo, aleluia, como pode irmãos, alguém está tranquilo, preso, foi preso por amor à palavra, foi preso por amor a Jesus, mas estava entre dois guardas, aleluia, e com as duas algemas, não bastasse uma, mas duas algemas, aleluia, para que ele não saísse, aleluia, glória a Deus, e a Bíblia diz que ele, estava dormindo, aleluia, quantos, aleluia, que não dorme mais, quantos que às vezes é obrigado a tomar remédio, encher de remédio, para poder dormir, aleluia, glória a Deus, mas a partir de hoje, faça um propósito com Deus, Deus, aleluia, que a partir de hoje, eu venha ter sono, eu possa dormir na tua presença, que nada venha a tirar o sono, porque eu sei que não é fácil, é difícil, passar uma noite em claro, eu sei que você já passou, eu sei que não é fácil, as horas não passam, e é difícil, aleluia, porque eu já perdi o sono na madrugada, é, tu vê o teu companheiro deitado, dormindo, e não é fácil, aleluia, daí tem que botar o joelho no chão, para orar mesmo, aleluia, porque se botar o joelho no chão, para orar, buscar a presença de Deus, aleluia, Deus dará o sono, aleluia, e a Bíblia diz, oh glória, alabará bagai, que de repente, o derramente, aconteceu na vida de Pedro, glória, de repente, olha bem, de repente, aleluia, glória a Deus, a Bíblia vai falar, que sobreveio um anjo do Senhor, olha bem, e resplandeceu uma luz da prisão, tocando na vida de Pedro ao lado, e despertou, dizendo, levanta de pressa, Pedro, levanta de pressa, um anjo tocou na vida dele, e disse, olha, levanta, aleluia, a Bíblia diz que ele, levantou, caiu, das mãos, as suas algemas, e disse-lhe o anjo, siga-te, calça a sua sandália, e ele o fez, disse mais, lança as costas, a tua capa, e segue-lhe, ele lançou a capa, e ele, seguiu, aquele anjo, e a Bíblia diz, que Pedro saindo, o seguia, mas não sabia, que era real, ele achou, que era um sonho, ele achou, que estava sonhando, aleluia, ele não estava, acreditando, mas havia uma igreja, que estava, de joelho, havia uma igreja, que estava, em oração, ou na garota, da vaca, aleluia, e o anjo, estava fazendo, aleluia, algo, sobrenatural, mas pensava, que seria, uma visão, quando passaram, a primeira, a segunda, guarda, e chegaram, a porta de ferro, aleluia, que dá a cidade, qual seria, as vias abriu, por si mesma, aleluia, coisa interessante, aleluia, as portas, foram se abrindo, automaticamente, aleluia, não precisou, nenhum guarda, abrir as portas, não, quando Deus, quer abrir a porta, Deus, ele abre, porta, onde não, tem porta, você tem que confiar, você está orando, você tem que acreditar, aleluia, é crer, que algo, vai acontecer, na tua vida, se você orar, se você crer, aleluia, o sobrenatural, vai acontecer, em nome de Jesus, as portas, foram se abrindo, todos os portões, mas Pedro, achou que era uma visão, aleluia, mas quando ele estava, fora do pátio, na rua, o anjo desapareceu, e ele começou, aliás, realmente, o anjo apareceu, e eu estou liberto, amém, lavará a vaca, ou glória, e a Bíblia, vai dizer, que Pedro, vai para a casa de Maria, aonde a igreja, estava orando, aleluia, quando uma menina, ele bate na porta, uma menina, aleluia, não abriu, aleluia, ela fica tomatônita, aleluia, ela não acreditou também, ela fica tomatônita, que ela foi lá avisar as irmãs, ou Pedro está batendo na porta, e eles, não, não, tu está desirando, não é, é o anjo dele, é tão fantasma, eles estavam desirando, mas Pedro continuou batendo na porta, aleluia, eles foram lá, e eles se alegraram, aleluia, porque Deus, libertou Pedro da prisão, aleluia, não tem algema, que vai segurar, não tem corrente, não tem nada, que vai te segurar, aleluia, aleluia, coloque a tua vida no altar, continue orando, continue buscando a presença de Deus, e eu tenho certeza, que de repente, vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus, aleluia, a Bíblia diz que Paulo e Silas, olha bem, foram presos, a Bíblia diz que eles iam para a oração, Paulo e Silas, estavam dirigidos para a oração, aleluia, até que ele encontra uma moça, e a moça começa a adivinhar, e ele repreendeu aquele espírito de adivinhação, a qual dava lucro, para os seus senhores, e eles não gostando daquilo, prenderam Paulo e Silas, Paulo e Silas, antes de ser preso, foram açoitados, olha bem irmãos, Paulo e Silas, foram açoitados, aleluia, mas a Bíblia diz que, Paulo e Silas, aleluia, a Bíblia vai dizer que, Paulo e Silas, aleluia, eles não deixaram de adorar, eles não deixaram de glorificar, eles não deixaram de exaltar, o nome do Senhor Jesus Cristo, quantos mais eles apanharam, mais eles glorificavam a Deus, aleluia, na prisão, sendo amarrados os pés nos troncos, mas a Bíblia diz que, eles continuavam orando, eles continuavam agradecendo a Deus, aleluia, porque eles sabiam, que eles estavam presos, era por causa da palavra, eles sabiam, que eles estavam presos, era por causa do Evangelho, aleluia, e se Deus colocou eles ali, aleluia, então eles começaram a adorar a Jesus, porque se Deus colocou, Deus pode tirar, e se Deus não tirar, aleluia, nós vamos morrer, mas nós vamos morrer, por uma boa causa, causa do mestre, aleluia, é por causa de Jesus, que eu estou aqui, é por causa de Jesus, que você está aqui, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando, um momento difícil, na tua caminhada, mas continue nessa caminhada, a qual Deus tem te preparado, aleluia, continue na presença de Deus, aleluia, Ele vai te dar vitória, você vai vencer, você vai chegar, até o fim, aleluia, porque Deus te escolheu, para você chegar, até o fim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz que, perto da meia noite, olha bem, perto da meia noite, eles começaram a cantar, eles começaram, aleluia, ó, oravam e cantavam, oravam e cantavam, hinos a Deus, e os outros presos, a escutavam, olha que interessante, de repente, de novo, de repente, ó, de repente, sobreveio, um terremoto, tão grande, que os alicerces do cárcere, se moveram, e abriram-se, todas as portas, e foram, só nos grilhões, de todos, aleluia, é o sobrenatural, de Deus, quantas vezes, nós deparamos, com um problema, e nós dizemos, que não tem solução, isso aqui não tem jeito, isso aqui não vai dar, aleluia, glória a Deus, dá sim, dá sim, meu irmão, ora, vai orar, vai buscar a Deus, Deus muda, Deus muda a história, Deus muda o cativeiro, aleluia, para Deus, não tem impossível, para Deus, tudo é possível, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, aleluia, glória a Deus, como Paulo e Silas, eles são um mural, aleluia, eles creram, aleluia, eles acreditaram, mesmo na prisão, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo lenhado, aleluia, mas eles começaram, a adorar, a exaltar, a bem dizer, a enaltecer o nome, do Senhor Jesus, aleluia, porquê irmãos, aleluia, porque eles sabiam, que através da oração, aleluia, algo, algo sobrenatural, ia acontecer, aleluia, como aconteceu na vida de Pedro, aleluia, glória a Deus, e vai acontecer na tua vida, vai acontecer na minha vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais cruéis, aleluia, talvez você esteja, obrigado, O que é o que é o que é?